A Fly tem os defeitos dela? Tem, tem muitos defeitos, é explosiva, fala o que vem na boca, amagou as pessoas, acho que fala. Sim, acho que isso é defeito? Acho que isso é defeito, sim. Só que todo mundo aqui dentro tem defeito. Ah, o Ivi, não vem com esse papo não, porque tem gente que tem muito mais defeito que os outros. E vou falar mais, como é que eu vou votar numa pessoa de imediato, sendo que ela não vota em mim, me coloca no pódio dela, me leva pro quarto do líder e faz o mundo, não interessa. E faz isso pra mim, sendo que eu tive troca com ela desde muito tempo. Eu prefiro votar em ela. Eu voto nela, porque ela ameaça a gente, ela ameaça as pessoas que eu quero no meu pódio. Mas você sabe que a próxima que ela vai colocar no paredão sou eu, né? Eu voto. Não é, não é, não é. Mas eu acho que conviver não é um problema. Não é, não é. A Gisele não é a próxima que ela coloca no paredão. Depois de ontem não. E nem, é, depois de ontem não. Antes poderia ser, mas depois de ontem não. Mas de qualquer maneira, eu voto nela porque sim, ela ameaça as pessoas aqui dentro. Se eu tiver que votar nela pra proteger a gente dentro. Se eu tiver que votar nela pra proteger a gente dentro.